Existe um programa que vai lhe ajudar Existe um amigo que vai lhe ensinar Que o problema drogas merece atenção E pra manter-se salvo é preciso dizer não O Prolente é o programa O Prolente é a solução Lufando contra as drogas Ensinando a dizer não Ultimando o amor próprio Controlando a tensão Pensando nas consequências Resistindo a pressão Como amar a própria vida E as drogas dizer não Quem lhe ensina é um amigo Mas é sua decisão O Prolente é o programa O Prolente é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não O Prolente é o programa O Prolente é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não O Prolente é o programa O Prolente é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não Existe um programa Existe um programa Que vai lhe ajudar Existe um amigo Que vai lhe ensinar Que o problema drogas Merece atenção E pra manter-se salvo É preciso dizer não O Prolente é o programa O Prolente é a solução Lutando contra as drogas Ensinando a dizer não Te mando o amor próprio Controlando a atenção Pensando nas consequências Resistindo a pressão Como amar a própria vida E as drogas dizer não Quem lhe ensina é o amigo Mas é sua decisão O Prolente é o programa O Prolente é a solução